e vamos lá fazer o melhor merengue da sua vida presta atenção você vai utilizar uma caixinha de leite condensado vai bater com duas caixas de creme de leite aí você vai bater esses três para depois acrescentar a caixa é uma caixa de leite ninho falar vai um leite ninho uma lata de leite ninho completa tá é uma lata de leite mesmo e leite ninho bateu isso tudo reserva e aí a gente vai fazer o chantilly para depois misturar 200 ml de chantilly bem gelado bateu aí cinco minutos ele está pronto bateu aí agora vai misturar naquele creme do leite ninho lá ó aí você mistura bem bem devagarzinho um carinho a misturou nós vamos tampar isso com plástico filme vai levar para a geladeira vai guardar lá reservar aí nós vamos bater mais 200 ml de chantilly bem gelado e depois acrescentar meia caixinha de creme de leite o vídeo ficou repetido aí né ó bateu beleza tá pronto chantilly o morango você vai cortar bem cortadinho e suspira um pacotinho e agora a gente vai montar ó o creme voltou da geladeira o suspiro tá ali o chantilly e os morangos cortados aí vai fazendo as camadas ó uma camada do creme uma camada com o suspiro uma camada com chantilly e a camada com o morango aí você vai repetindo conforme você quiser e depois é só decorar e pronto é gelar bem gelado e pronto é o melhor merengue da sua vida e aí o e e e e e